Uma vez, um menino foi passear no mato e apanhou uma coca. Chegando em casa, deu-a de presente à avó, que a preparou e comeu. Mais tarde, sentiu fome o menino e voltou para buscar a coca cantando. Minha avó me dê minha coca, coca que o mato me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. A avó, que já havia comido a coca, deu-lhe um pouco de angu. O menino ficou com raiva, jogou o angu na parede e saiu. Mais tarde, arrependeu-se e voltou cantando. Parede me tem meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. A parede, não tendo mais o angu, deu-lhe um pedaço de sabão. O menino andou, andou, encontrou uma lavadeira lavando roupa sem sabão e disse-lhe. Você lavando roupa sem sabão, lavadeira? Tome este pra você. Dias depois, vendo que a sua roupa estava suja, voltou pra tomar o sabão cantando. Lavadeira me deu meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. A lavadeira já havia gasto sabão, deu-lhe então uma navalha. Adiante, encontrou um cesteiro cortando o cipol com os dentes. Então disse-lhe, você cortando o cipol com os dentes? Tome esta navalha. O cesteiro ficou muito contente e aceitou a navalha. No dia seguinte, sentindo o menino a barba grande e arrependeu-se de ter dado a navalha, ele sempre se arrependia de dar as coisas e voltou pra buscá-la cantando. O cesteiro me deu minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. O cesteiro, tendo quebrado a navalha, deu-lhe empaga um cesto. Recebeu o cesto e saiu dizendo consigo, o que é que eu vou fazer com este cesto? No caminho, encontrando um padeiro fazendo pão e colocando-o no chão, deu-lhe o cesto. Mais tarde, precisou do cesto e voltou pra buscá-lo com a mesma cantiga. Padeiro me deu meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. O cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. O padeiro que tinha vendido o pão com cesto, deu-lhe um pão. Saiu o menino com pão e depois de muito andar, não estando com fome, deu pão a uma moça que encontrou tomando café puro. Depois, sentindo fome, voltou pra pedir o pão à moça e cantou. Moça, me dê meu pão, pão que o padeiro me deu. O padeiro vendeu meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. O cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca e coca que o mato me deu. A moça havia comido pão e não tendo outra coisa pra lhe dar, deu-lhe uma viola. O menino ficou contentíssimo, subiu com a viola numa árvore e pôs-se a cantar. De uma coca fiz angu, de angu fiz sabão, de sabão fiz uma navalha. De uma navalha fiz um cesto, de um cesto fiz um pão, de um pão fiz uma viola. Jingli Jingli Jingli, o pão e pão, de um pão.